Oi pessoal, olha, hoje eu estou em São Paulo, estou na festinha da minha sobrinha da Manu e eu quero aproveitar e mostrar a decoração, olha, vou deixar o contato da decoradora que é minha sobrinha na descrição do vídeo, pessoal, olha lá, ela vai estar explicando para vocês o que que tem na decoração, tá? Depois eu vou aparecer para vocês também, não esquenta a cabeça, porque eu vou aparecer também, tá? Agora eu não vou aparecer porque eu quero mostrar o trabalho da minha sobrinha, tá pessoal? Olha só, é o personagem da Mulher Maravilha. Mila, explica para o meu pessoal o que que tem na mesa, como você faz a decoração, porque o seu contato vai ficar na descrição do vídeo. Ó, pessoal, como vocês podem ver, tá linda, é uma decoração simples, mas tudo organizadinho. Mostra o seu bolo, esse é o bolo de leite milho, mostra o bolo. Ah, depois eu vou mostrar meu bolo, viu, gente? Espera eu, é que eu tô muito, eu tô assim, toda malacabada, viu? Eu tô mal arrumada, gente. Vocês entenderam, né? Então é assim, depois eu mostro o bolinho também que a gente decorou, eu e a minha sobrinha. E é isso, gente, ó. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou voltar mais vezes para mostrar para vocês. Vou mostrar nas horas dos parabéns. E ela vai explicar, eu tô esperando ela na mesa para explicar. Vamos lá, Mila. Eles estão esperando. Não, não gagueja. Normal. Pessoal, ela é envergonhada. Então é assim, eu acho que tem brigadeiro, não é, Mila? Brigadeiro, maçã, chocolate. Pirulita de chocolate. Tudo personalizado. Cerveja. E aqui nessas caixinhas, Mila, o que que é? É as caixinhas personalizadas. Tem bala dentro. Ó, pessoal, vocês estão gostando da decoração? Não esqueçam, ó. O contato dela vai estar na descrição do vídeo. E depois eu volto com o bolinho, hein? Ah, tem mais, gente. Hoje também eu vou gravar com a Maria Eduarda. Chama-se Duda, minha sobrinha também. Ela tá toda ansiosa, viu, gente? Eu não vou mostrar. Olha o meu irmão aqui na churrasqueira. Gente, olha. Que carne é essa? Minha picanha, Zé? Contra filé. Contra filé. Mas, meu irmão, é chato, hein? Pensa no homem chato pra carne. Ó, pessoal. Nós vamos comer churrasco. E outras coisas demais. Tá pra subir a saladinha. Pra gente comer uma carne assada. E é isso, pessoal. Eu volto daqui um pouco pra mostrar o bolinho também que a gente decorou. E hoje o bolo é recheio de ninho. Beijos. Até já. Segura, mãe. Se não, eu vou cair, mãe. Não vale não. Segura, mãe. Segura, mãe. Se não, eu vou cair, mãe. Surpresa! Surpresa! Seu aniversário! A festa que ela queria! A festa que ela queria! Vai lá, vai lá, vem. A festa que você ama. Vai lá, vem. A bovote tem pra vocês. Agradeço a vovó Bel. A vovó Bel que fez. A vovó Bel que fez. A vovó, a tia Mila, a tia Mila, a tia Pedrinha. A tia Pedrinha. Todo mundo sabe o bovô, todo mundo. Obrigada, vovô. De nada. E a tia Pedrina? E a tia Pedrina? A tia Pedrina não fez o bolo. A tia, a tia, a tia. Fala, obrigada, Pedrina. E eu, que agradeci eu também, que eu vim comer o bolo. Sai correndo, velho? Não, eu não sou. Cadê? Vai lá, cara. Cachorro. Hã? Cachorro. Cachorro. Ah, é, a porta não fica aberta. Ah, é verdade. Boitão. Cadê? 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 O altar é onde a pessoa pisa. O altar é onde a pessoa pisa, o altar, o chão, onde fica a escada, você sabe o altar. O altar é onde a pessoa pisa, o altar é onde a pessoa pisa, o altar é onde a pessoa pisa. Olha o aniversariante. 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 Manu, dá um oi para os meus seguidores. Quantos anos você está fazendo? Quatro, Aninho? Quatro, Aninho? Eu deixaria, não. Eu deixaria. Esse é meu. Olha o meu papo, olha o meu papo. Essa é a Mila, a Mila que faz a decoração. Vai estar no meu contato, vai estar na descrição do vídeo. Vamos botar no coração. Hum. Vai. Tem que esperar. Tem que esperar. Ali. Olha, tem que esperar. Esse é meu. Queira, tem que esperar. Não vai pensar. Não vai pensar. Dá para ela, não. Você vai meter a ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 9-7-3-70-09-28 Tchau, tchau. Vai, Lu, vai, Lu, vai, Lu, vai, Lu. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. E aí, Lu, vai, Lu. E aí, 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 Lu.